DJ DJ WCP Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir É que tem muita gana me esperando Eu não posso me ficar aí Tem que te machucar No sofá da escola Te deixar maluca Te deixar salada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que eu sempre fico sem nossa Quando outros vão fazer Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela E minha cavala eu vou precisar de uma sala Essa boda chama a atenção por toda favela Tô te esperando e já golei mais uma vela Minha distração Mas eu não vou Banda na sua mão Conhecer esse copo eu sei que é pura ficção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se na minha hora eu vou subir É que tem muita gana me esperando Eu não posso me distrair Fala, não tem que te machucar No sofá da escola Te deixar maluca Te deixar salada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que eu sempre fico sem nossa Quando eu tô fazendo Fala, não tem que te machucar No sofá da escola Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que eu sempre fico sem nossa Fala, não tem que te machucar A minha distração Mas eu não vou Banda na sua mão Não, 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 não Conhecer esse copo eu sei que é pura ficção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se na hora eu vou subir É que tem muita gana me esperando Eu não posso me distrair Fala, 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 fala